Olha só, ele é uma fera. Este é o crocodilo mais agressivo, o maior e mais agressivo. É o que resta pra gente dos dinossauros. Eles podem chegar a pesar 100 quilos tranquilamente quando são adultos. E daqui dá pra ver que esse é um macho pelo tamanho dele. É o crocodilo do Nilo. Ele é, junto com o crocodilo de água salgada, o crocodilo mais mal-humorado do mundo. Esse animal na minha frente aqui pesa 600 quilos. Ele podia me pegar, arrancar a minha cabeça fora, mas ele não faz isso. Por quê? Porque esse bicho não tá aqui pra me machucar, esse bicho tá aqui pra tomar sol. E quando ele acabar de tomar sol, ele vai direto pra água. Estão vendo? Viram como é grande? Como é grande esse bicho? Muitas vezes a gente acha que ele tá dormindo, mas ele não tá dormindo. E vou dizer uma coisa, essa sacau da minha certa são 60, 70 quilos de força pro meu lado. E aí, muitas vezes você olha e pensa, ah, tá tudo bem. E ele te dá uma rabada, te joga na água, pula. E aí, já era. Olha só, isso que ele tá fazendo é uma advertência. Ou seja, dentro d'água, ele te pega e te despedaça. Entenderam? É muito rápido. Em terra firme é diferente. Ele avisa, abre a boca e diz, cuidado, fica esperto, não me enche o saco que eu tô tomando sol. Esses crocodilos, como eu disse, estão entre os animais mais agressivos de todo mundo. São agressivos, mas é porque são muito perseguidos. Quando um animal desse chega perto da casa de alguém, ele é morto na mesma hora. E outra coisa que o ameaça é que a carne desse crocodilo é vendida como comida. E o que me deixa mais puto é que o couro dele é usado pra sapatos das senhoras. Fica calmo que eu já vou te deixar em paz. Aê. Outra coisa que eu vou ensinar pra vocês. Nos crocodilos, a língua é colada. A língua é totalmente colada na boca. Eu vou mostrar pra vocês. Vem cá. Vem cá. Opa. Vem cá. Vem aqui. Vem. Isso. Vem, vem. 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 Esse som assusta, né? Aê. Viram? O que ele tem aí dentro é como uma língua colada. E bem lá dentro, ele tem um tipo de estrutura que se fecha. Quando eles comem, ela abre. E em seguida, ela se fecha hermeticamente. Quando ele entra na água, ele pode ficar até 40 minutos sem respirar. 40 minutos, gente. Eles têm pulmões. Não são peixes. Ele fecha isso e a água não entra mais. Legal. Reparem os dentes. Os dentes são um pouco virados pra dentro. Ou seja, quando eles agarram uma presa, eles puxam pra trás e aí ela não consegue escapar. Quando matam, eles não seguram a presa na água e comem. Na verdade, eles agarram a presa e levam pra uma espécie de dispensa de geladeira. E deixam lá maturando. Até que o corpo fica bem mole. E aí eles começam a comer os pedaços. Eles têm patas de pato. Olha só. Olhem mais de perto. Vamos ver como são as patas. Calma, eu vou lá pro outro lado. Olha como são as patas. Olha, as patas deles são... Calma aí, caramba. As patas, olha bem. Elas têm um tipo de estrutura palmípede. Viram isso? É assim que eles fazem. Eles te dão uma rabiada e jogam você na água e você já era. E aí E aí E aí E aí E aí